As coisas não estão acontecendo. Eu espero que aconteça aqui na casa, que eu ainda acredito no presidente da casa, que toma providência a César aqui. Ele é ladrão, mas antes de ser ladrão tem muito ladrão por trás dele. Ele é ladrão, mas antes de ser ladrão tem muito ladrão por trás dele. Ele é ladrão, mas antes de ser ladrão tem muito ladrão por trás dele. Concedo a palavra ao doutor Rubens O deputado Bessa levantou-se e agrediu com um copo d'água um convidado dessa CPI que é advogado Como é que um deputado joga um copo d'água no rosto de uma pessoa que está na audiência Então hoje é um copo d'água, amanhã é novamente uma bala?